E aí pessoal, me lê? Eu tô muito feliz hoje porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal na minha vida. Hoje eu vou assistir um jogo do Verdão, do Palmeiras, meu time do coração, aqui dentro do Allianz Park. E o melhor, hoje a gente tá respaldado aqui com muita comida e muita bebida, porque aqui atrás de mim a gente tá no Brasa Restaurante. E daqui a pouco a gente vai entrar ali, porque hoje é Open Bar e Open Food. E hoje a gente vai assistir Palmeiras e Cuiabá pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Olha essa vista que a gente tem daqui que privilegiada. Então hoje vocês vão acompanhar aí, além do jogo, vocês vão acompanhar uma aventura gastronômica dentro do estádio enquanto rola o jogo. Falta aproximadamente uma hora pro jogo começar, a gente tá morrendo de fome e agora a gente vai entrar ali pra fazer uma boquinha antes do jogo começar. Sentamos aqui na mesa agora do Restaurante Brasa. E olha só que lugar especial, hein? Eu tô super feliz de estar aqui. E aqui em dias de eventos, como é hoje, né? Palmeiras e Cuiabá aí pela primeira rodada do Brasileirão. Eles servem aí um menu fechado. Open Bar. Open Bar, Open Food. E não tem bebida alcoólica, porque aqui em São Paulo é lei, né? Durante os jogos não pode servir a bebida alcoólica. A bebida alcoólica só é vendida depois que acaba o jogo. Então depois do jogo que você quiser beber uma biritinha aí, pode comprar. O menu aqui fechado funciona assim, ó. Ele tem entrada, prato principal e sobremesa, né? Aqui é Open Bar, Open Food. E tem essas entradinhas aqui, ó. Um petini com passata de tomate, gengibre, pão quentinho, fish and chips, tartar de tomate com mussarela de búfala e manjericão, smash burger, sanduba de cupim, pizza marguerita, pizza de frango. E os pratos principais são filé braseado, batatinha frita com queijo e maionese da casa, peixe branco braseado, afinal aqui é o brasa, legumes e pasta de alho e lasanha bolognese. Sobremesa é o pom bolognese com pasta de chocolate avelã, pudim de corte e as bebidas que você pode beber aí sem álcool, né? Água, suco, refri e cerveja sem álcool. E já chegaram as nossas entradinhas. Os bancos ficam ali atrás do José. É, a arquibancada é aqui, ali onde a gente começou o vídeo. E as entradinhas elas ficam passando aqui, né? Você pode ir pegando, eles trazem já pra você na mesa a hora que você senta. E os pratos principais, vocês viram ali, são três, né? Um é servido aí uns 15 minutos antes de começar o jogo, um no intervalo e um quando termina o jogo. É comida pra caramba. É que morra, muita comida. E olha só aqui no meu prato, já tem pizza e hambúrguer, mini smash burger e a pizzinha de marguerita. Já chegou. Prova aí que eu quero ver se tá gostoso. Aham. Hum. Corocante. Nossa, que delícia. Aham. Cebolinha caramelizada e tudo. Sim, é o mini smash burger mesmo. O hambúrguinho tá aprovado, crocante, gostoso. Pizzinha de marguerita, o manjericão aqui. É o manjericão é tudo de bom, velho. É louco. Uma coisa muito diferente chegou aqui. Olha isso aqui, amor. Tartar de tomate. Já comeu isso? Não. Tartar de tomate. A gente já veio outra vez aqui. Tá lá no canal da Broke, que vai tá aqui, ó. Pra você ir lá conferir. E esse tomatinho deles é super docinho, né, amor? É bem gostoso. É super gostoso. Olha o tartar, como que é. É super doce. E ele tem esses chifzinhos aqui, ó. De batata doce e a mussarela de búfala. Eu acho que o legal é pegar tudo junto, né? Hum. Mussarela de búfala é muito bom. Mas dessas três, o que eu mais gostei até agora, acho que foi o hamburguinho. Esse aí que você comeu é o quê? Esse aqui é o sanduíche de cupim com coleslau. Bem gostoso esse sanduíche. Eu gostei porque as comidinhas aqui que eles servem, é comida de estádio, mas gourmetizado. Você vê que tem o hambúrguer, tem pizza. Aí tem mais umas coisinhas diferentes no meio. Eu achei essa variedade do cardápio das entradinhas muito legal. Aí ó, fish and chips, que é o peixe e batata frita. O peixinho tá, parece, tá bem empanado, hein? Vamos experimentar esse aqui. Tem um molhinho tartar em cima, que eu adoro. Nossa, super bem empanado. Eu adoro peixinho frito. Esse aqui tá super crocante, bem fritinho. Esse molho tartar em cima, nossa, quanto tempo que eu não comia molho tartar. Dá uma leveza pra fritura, né? E a última entradinha é o polpetone, que ele vem aqui, ó. Nessa panelinha. E esse pãozinho de fermentação natural, ó, tá sendo macia. E o que é o polpetone? Ah, é uma amôndega, né? É uma amôndega de carne moída. E esse pãozinho aí é caseiro da casa, hein? De fermentação natural, quentinho. Essa não foi minha entrada preferida. O que eu mais gostei foi o hamburguinho. Com licença, gente. Primeiro prato de hoje, tá? Matatinha frita, uma ponta de queijo com bastante pimenta, filé mignon e maionel de rapadura. Obrigado. Valeu. Valeu. Faltam 20 minutos pra começar o jogo. E, olha só, como prometido, veio aqui nosso primeiro prato principal. E eu fiquei assustado, porque já vieram seis entradas e vem três desse, né? Prato principal, isso é, são três pratos principais. Mas, assim... É bastante comida. Não sai com fome, né? Não, de jeito nenhum. E, olha, esse aqui é o filé braseado, batatinha frita com queijo e maionese da casa. E sabe quem que faz essas delícias aqui? É o Giovanni René. Ele ganhou o Top Chef Brasil em 2021. E agora ele é chefe aqui do Brasa. E a carninha, né? Feita na Brasa, obviamente. Vamos provar, amor? Vamos. Ô, louco. Tão macia, né? Macia? Me assustei aqui como as fez quando enfiei o garfo. Olha que legal. Carninha, batatinha. Carninha gostosa, bem temperada. A batatinha também. Bem crocante. Mas eu quero provar isso aqui, olha só, amor. Ela tem essa maionese aqui dentro, olha só. E ela é com queijo e queijo, que eu acho que é ou parmesão ou aquele grana padano lá que a gente conheceu. Olha essa batatinha aqui com a maionese da casa. É bem apimentadinho, mas é super gostoso. É um ótimo acompanhamento pra nossa carne. Curti esse primeiro prato. Eu quero que você prove, amor. A carne, o pessoal sabe o gosto. Prova aí a batatinha com molho pra você ver. Que surpreendente. Achei muito gostoso. É com molho. Não, eu peguei com molho. Pegou? Muito gostosa mesmo. Bom, né? Uma delícia. Palmeiras hoje com seu terceiro uniforme, a pita. Paulo César Zanovelli da Silva. Volta e libra. Avante, palestra! Hendrik faz o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2023. Palmeiras fez 1x0 aos 5 minutos do primeiro tempo. Você já tá rouco. Já tô rouco. Já, só de cantar o hino. Mil com vidas, mil com vidas, mil com vidas, mil com vidas, mil com vidas. E uma coisa legal é que você fica aqui, eles estão servindo comidinha. Só aqui no restaurante. É, no estádio. Ali no estádio, não. A gente já veio assistir o jogo no estádio e ninguém serviu comida pra gente. O Jonathan Cafu faz o levantamento na grande área. Ranieri! Gol! O Iabá empatou agora no finalzinho do primeiro tempo. Vamos comer o prato do intervalo empatado. Aí, ó, acabou. E pra piorar o técnico foi expulso. É, o Abel foi expulso aí, ó. O juiz recebendo o carinho da torcida. Por licença. Nossa lasanha de corte, tá, gente? Uma lasanha mais firme pra cortar com a faca, as piladinhas dos dois lados. Espero que vocês gostem. Obrigado. Ó, o chefe veio trazer pra gente a lasanha. Essa é conhecida como a lasanha do intervalo. É a lasanha do intervalo, a lasanha de corte, que é uma lasanha mais firme pra comer justamente de garfo e caca. Posso experimentar? Pode, claro. Nossa, sensacional. A massa da lasanha é mais firme, assim, sabe? Você come mesmo com vontade. Normalmente, a massa da lasanha, ela vem toda se desmanchando, né? Essa aqui, ela vem as camadas certinho. E esse molho de tomate tá uma delícia. É o mesmo molho da polpetona que a gente comeu no início lá de entradinha. É de corte mesmo, né? É? Ó. Boa, né? E olha que eu nem sou muito fã de lasanha, mas essa conquistou meu coração. E ela tem tipo aquela massinha verde, né? Aham. Nossa, o molho aqui é super gostoso. Olha só. Faz sentido a massa ser verde, né? Verdade, faz sentido. E o molho é super gostoso. Molhinho bem encorpado, ó. Parece que ele fez uma redução de tomate. E, mais uma vez, com aquele queijinho ralado super gostoso. É um bom intervalo de jogo, né? Nossa, bom pessoal, encontrei o José Alvarende aqui no Braza, gastronomia. Conta um pouquinho pra gente. É a sua primeira vez ver um jogo daqui no Braza? É a minha primeira vez assistindo o jogo aqui. A visão é especial pra gente aqui, né? Eu já vim outra vez aqui no Álice, mas nós estamos aqui no mercado. Mas é uma sensação muito diferente de queijada. Está aqui no restaurante, aproveita a vida, a gente tem comida. E poder assistir o Verdão, né? É o tipo do coração. Tá nervoso com esse jogo. Arrista algum palpite? Então, ó. O jogo terminou 1x1 agora no intervalo. Vai ser o Guia e o Adelma. O seu povo é calmo. Depois disso, o primeiro ter, o primeiro gol que eu não sei lá. Mas eu acho que eu já estou aí, estamos com o primeiro lado. E aí o começo do segundo tempo. E aí o começo do segundo tempo. Vanderlan, descola o levantamento, passou pelo Navarro, o Flaco Lopes dominou e agora bateu! Jogo finalizado. E agora a gente tem o nosso prato pós-jogo, que é esse aqui, ó. É um bacalhau grelhado, junto com vários legumes. Parece que está bem gostoso, um prato bem fresco. Com vários legumes salteados, também tem até uma batatinha. Temos sorte, amor. 2x1 pro Verdão. Quase acertei. Olha que ia dar 3x1. Da outra vez que a gente veio assistir o jogo aqui, o Palmeiras também ganhou, né? Ganhou de 1x0. Então, é a gente, que é pé quente. Ah, eu não comei um bacalhau na Páscoa, mas saí comendo agora. Eu já fiz bacalhau uma vez. Ficou bem melhor do que o meu. Muito gostoso. Ah, imagino. Eu comei salgadinho, né? Olha só. Agora eles passam, sumiram as sobremesinhas. Tem um pudim e um pompolone de Nutella. Legal, né? Eu vou experimentar o pompolone de Nutella. Tá. Olha. Caraca, é recheadão. Ô, louco. Olha isso. É, não tem como tá ruim, né? Não. Muito bom. Pudimzinho. Olha, lisinho. Mas não, ele tem umas furinhos, ó. Tá vendo? Aham, tem furinho. Eu gosto de furinho no pudim. Nossa. Muito bom. Muito bom. Meu, muito top. Prova. E o meu é Nutella, Nutella mesmo. Porque tem o cheirinho de Nutella. Sobremesas finalizadas, jogo finalizado. Experiência finalizada. Espero que o áudio aí tenha ficado legal pra vocês. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo é que eu sempre falo pra vocês que toda vez que eu vou fazer alguma coisa legal na minha vida eu quero mostrar pra vocês. E essa experiência de hoje foi surreal. Muito legal você estar ali tendo uma experiência super fera de comida e bebida. E de frente ainda pra um estádio assistir o jogo de futebol. A gente assistiu aqui, viu o Verdão ganhar. 2x1 aí do Cuiabá. Foi muito gostoso esse menu. E uma coisa muito legal que o Léo, o gerente daqui, falou com a gente é que o menu, ele muda. Todo jogo, todo evento, ele muda. Não é fixo. Então toda vez que você vier aqui você vai ter uma experiência diferente porque o menu nunca vai ser o mesmo. Isso que eu achei super legal. É porque tem clientes assíduos, né? Que vem aí. Já deve ter até comprado a mesa. Já tem a própria mesa aí. Mas ó, agora eu quero falar aqui pra vocês. A entradinha que eu mais gostei foi o hamburguinho. O hamburguinho tava super gostoso. Parecia um hambúrguer grande, só que miniatura. O prato principal que eu mais gostei foi a lasanha, com certeza. Nossa, a lasanha. Foi a melhor lasanha que eu já comi. E o pudim, desculpa mãe, mas eu acho que esse foi um dos pudins mais gostosos que eu já comi. Com certeza. Comi duas vezes. Então esses foram os meus pratos prediletos de hoje. Coroado aí com a vitória do verdão. Como que faz pra comprar aí o pessoal que quer vir assistir jogo ou show também? Fazer show aqui. Porque aqui no Allianz Parque é um dos lugares aí aqui de São Paulo que mais tem evento, né? Show grande, evento grande, tudo é aqui no Allianz Parque. Então você pode ter experiência de vir aqui num show também. Não é só pra jogo do Palmeiras. E comprar aqui os pacotes, eu vou deixar aqui na descrição. É um site do Brasa que você acessa. E daí você já vê a lista completa de eventos e shows que vão ter aqui no Allianz. E jogos também. E aí você acessa aí e você pode comprar um pacote pra vir aí com a galera, curtir. Beleza? Pacote já inclui ingresso, open bar e open food. Ingresso, open bar e open food. Então você pode comprar uma mesa, né? É bem legal. Eu vou deixar aqui na descrição, você acessa aí pra comprar. Mesmo que você não for palmeirense, comenta aí embaixo. Palmeiras não tem mundial. E se você for palmeirense, deixa o like. Não, quer dizer, deixa o like se você não for palmeirense também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tô sem voz.